Bom dia a todos, esse dia é 22 de fevereiro de 2022 Estamos justamente aqui na rua mais larga, mais comprida, mais bonita Mais arborizada, mais ecológica do universo E vamos mostrar pra vocês aqui Você sabe o que é hidrômetro, sabe? Tem certeza? Você sabe o que é hidrômetro? Eu vou mostrar pra você agora Pronto senhoras e senhores, aqui está o hidrômetro É da residência de Serginho Machado Situada na rua Luiz Marais, 444, bairro Alvaroende, Fortaleza Será nordeste de Brasil É, esqueci de falar na América do Sul, planeta Terra, via lá Que tem sistema solar, universo Mas falei agora, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e por mais um hidrômetro legal Tchau, tchau pessoal Valeu Jesus